Olá queridos, graça e paz, tudo bem? Povo abençoado, aqui quem fala é sua irmã em Cristo Jesus, cantora Cida Fagundes, falando aqui direto de Nanuquia, Minas Gerais, amém? Hoje é 2 de junho de 2022, até aqui nos ajudou o Senhor. São exatamente 18 horas e 35 minutinhos, estamos falando aqui direto do nosso programa Cida Fagundes, falando de Jesus, uma história de amor. Nosso programa que é retransmitido pelas nossas emissoras parceiras, nossas rádios abençoadas, amém? Um grande abraço aí para o nosso companheiro Carlos César e também para o Isaac Marques, Deus os abençoe. Amados, passando aqui para lembrá-los, daqui a pouquinho quem vai estar conosco é a nossa cantora, compositora e radialista, Vasti Alves, do estado do Maranhão. Meu Deus, vai ser bênção de Deus. Segunda-feira, dia 6, permitindo ao nosso Deus, quem vai estar conosco é a nossa companheira, cantora, radialista, Daniela Monteiro, direto do estado de São Paulo. Bênção de Deus, você não pode perder. Dia 7 é o nosso querido também companheiro, pastor e cantor, Wellington Santos. É, ele é da igreja Batista, não é isso? Do estado de São Paulo, que é da rádio IBCD. Bênção de Deus. Dia 8 é o nosso companheiro Gilvan Vasco, cantor, adorador de Cristo, da cidade de Cristópolis, Bahia. Dia 9, o cantor Genivaldo Costa, da cidade de Tremendal, Bahia. E dia 13, o nosso querido companheiro, cantor Gerlani Matos, da cidade de Barreiras, também na nossa querida Bahia. Ok, amados? Deus abençoe a todos, fique com Deus e até o próximo encontro. Tchau, tchau.